E aí pessoal, o último sobrevente aqui, já vou passar antes de começar tudo, acabou de dar wipe no meu servidor só lodu, então quem quiser se divertir, vem jogar. Atualização do Rust do Nomad, todo mundo pensava assim, nossa que vai vir mapa novo, que vai vir um NPC fodástico, que vai vir isso e aquilo, não. Resumidamente, o que é essa atualização? Vamos ver o vídeo. Esse clipe já seria uma ideia para o Rust pessoal, de fazer uns mapas diferenciados de saída mesmice, correto? Nômade, Kasmat Switch Skin. Permanente em Game Store, que eu vou mostrar para vocês já já. Fim desse vídeo. Quando você estiver aqui na página do menu inicial do jogo, você vai clicar em loja de itens. E aqui tem itens limitados, que ainda não estão disponíveis. Itens geral, categoria geral. Aqui você pode comprar Coconut Underwear, para chars femininos, tá? Não sei se essa skin se aplica em chars masculino. Tem a Factor Door, tem o Sofá, tem as luzes industrial e tem o Nomad Outfit. O Nomad Outfit é esse aqui, nada mais é que uma skin de rasmat, os mesmos porcentagens de itens, de proteções, vai ter... Deixa eu vir para cá, porque eu estava atrapalhando o nome do Rust ali. É a mesma coisa, tá? É assim que ela vai ficar, para que vocês vão ver ela em game, conforme eu estou girando aqui. É desse jeito aqui, muito bonita, né? Uma skin diferente. Vamos ver como fica em um player, vamos escolher alguém? Oi, Gerson, eu preciso de um favor. Ei, você me ajuda aqui a gravar o vídeo do P-Date? Eu preciso que uma pessoa vista a skin nova e desfile aqui para nós, ao redor do cavalo, ajuda nós aí. Eu sou inglês. Ah, você está inglês? Inglês. Ok, ok. Sim. Ok. Bom, bom wipe, cara, bom wipe. Sim, muito obrigado. Dê-lo, dê-lo, dê-lo. Obrigado. Oh, muito bom, obrigado. Novo skin, sim. Subscrebe meu canal, Último Sobrevivente. Adeus. Eu sou subscrevido ao seu canal, eu sou. Oh, obrigado, obrigado. Adeus. Eu sigo você. Muito bons vídeos, adeus. Adeus. Porra, que tipo de grego que se chama Jevson, cara? Mas o que a gente queria ver é isso aqui, ó. Muito bonito a skin nova. Deu um negócio, assim, de um ar mais deserto, né, cara? Sei lá, assim. Ah, quem joga survival vai conseguir me entender. Bonita. Muito bonita a skin. Quanto ela custa? 52 reais com 99 centavos, tá? Que é o meta que a gente queria ver nesse update. 52 reais. A luz, tá? A nova luz, essa que tá no chão. Luz simples. Vamos ligar ela pra ver como ela fica, ó. Show. Dá pra fazer a Pestrogate. Legal, ó. Essa aqui é a nova luz. Vai ter outras cores, eu acho. Não achei. Mas pelo menos uma da atualização a gente conseguiu mostrar pra vocês. Tá aqui a lâmpada. Aqui está a nova porta também da loja de itens. Essa porta tá custando 26 reais. Lembrando, os preços da skin são baseados no dólar, tá? Então não é um valor relativo com o Brasil. O dólar que vai flutuar valor do jogo e valor das skins, tá? Essa skin, ela é transparente e jamais usarei. Não recomendo você usar uma skin... A não ser que seja alguma coisa inútil que você queira colocar como primeira porta. Dá pra bonito que todo mundo vai ver lá dentro. Outra dúvida também é o sofá. Esse sofá aqui, ele dá um conforto absurdo combado com o tapete e você enche a tua vida dentro da base. Porque ele te dá incríveis 100%, tá? Ele custa 10 reais. Vale a pena você comprar porque você consegue se curar sem cura. Vou te mostrar pra vocês também a garrafa de vodka, tá? Essa garrafa de vodka foi adicionada no jogo, mas ainda não é possível interagir com ela. Uma garrafa de vodka russa. Ela tá no jogo, né? Foi na base do jogo, não tá disponível, ok? Entendam isso. Não é possível interagir com ela ainda, mas... Provavelmente eles vão inventar alguma coisa com essa garrafa. Eu procurei incessantemente por esse coconut underwear. Não consegui encontrar pra jivar pra mostrar pra vocês, tá? Vou ficar devendo... Isso! R$ 26,49. Provavelmente você vai ver outros youtubers de Rust usando, né? No decorrer dos dias. Mas eu não vou conseguir mostrar pra vocês essa. Vou ficar devendo essa atualização pra vocês. Comenta aí o que você achou de uma atualização de uma loja de skin. Eu achei que foi muita onda por uma coisa dessa. Poderia ser feito outras coisas, né? O Rust tinha que melhorar o anti-cheat. Torço pro dia que vem um update assim, ó. Planimentos em massa. Atualização do anti-cheat. Torço. Porque o macro tá tomado. Tem anúncios no Mercado Livre. Com mais de 700 vendas de script do Rust. Script HK. Fazer o quê, né? Seguimos com esse jogo. Que é o que tem por momento. Não podemos trocar. Rust é único. Não tem concorrência. Muito obrigado a todos vocês que assistiram mais esse update. Não esquece de conferir o vídeo de EDM. Que já saiu aqui no canal hoje. Eu tinha soltado por primeiro um errado. Depois soltei o certo. Tá? Deletei. Soltei um repetido. Deletei. E veio o novo, tá? Ontem também o meu vídeo amarelou. Provavelmente você não recebeu notificação. Não esquece de conferir o raid amanhã. O último raid com o chinês. Não esquece que o meu canal tomou um strike. Então venha manualmente. Às 11 da manhã. Que você não vai ser notificado do meu vídeo, tá? Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.